O cinema tem que assumir uma responsabilidade, a fotografia tem que assumir uma responsabilidade com a história dos povos desse país. E agora vamos ouvir um pouco o diretor do documentário, Aurélio Miquis. E ela foi finalmente prolongada até 2024. Então, eu quero pedir uma salva de palmas para todos os homens públicos que defendem a manutenção e tentação de políticas públicas e apoio à cultura. Por favor. Obrigada. Obrigada. Obrigada.